Essa é a minha série de dicas de pilotagem. Depois de tanto vocês pedirem e esperarem, agora vai começar. A maioria das dicas vão valer pra qualquer jogo e algumas delas serão específicas do GTA San Andreas. E espero que eu consiga ajudar vocês a evoluírem na pilotagem, porque eu não tenho a mínima ideia de como eu vou dar essas dicas. Mas vamos lá, vamos começar com o óbvio e o simples. E a primeira e melhor dica de todas é, joguem em Gran Turismo. Qualquer um deles. Por quê? Todos os Gran Turismos tem essa parte de tirar as carteiras pra você poder jogar nas corridas fáceis, intermediárias e difíceis. E ela começa assim, do jeito mais fácil, aprendendo a acelerar um carro fraco. Desse jeito aí. E depois você aprende a parar um carro num determinado ponto, que é muito bom pra você aprender a controlar o peso do carro. Depois começam os testes pra você aprender a fazer curva. Tem um determinado tempo, que se você não fizer muito bem a curva, você não consegue bater aquele tempo. Aí você terá troféus de bronze, prata e ouro. Se você tirar o de ouro, você tá perfeito naquele objetivo. Aí depois tem provas como essa, que ensina você a fazer uma curva de subviragem. Que é fazer uma curva com o carro de tração na frente. Que obviamente a roda da frente vai escorregar. Então você tem que controlar ali o tanto que você acelera pra não sair da pista. Depois você aprende a fazer curvas com sobreviragem. Que é o famoso drift. Esse daí é um NSX, ele tem um motor atrás e tração traseira. E ele acaba escorregando bastante em curvas. E aquele outro carrinho ali do lado, é o fantasma da minha tentativa anterior. E o jogo tem esse sistema de fantasma, pra te mostrar qual curva você tá fazendo melhor e qual você tá fazendo pior. Olha aí, o drift até que saiu bom nessa outra tentativa, só que eu acabei perdendo pro meu melhor tempo. Aí eu fiz uma outra tentativa. E olha só, eu freiei um pouco antes. Só que eu não fiz o sobreviragem e acabei saindo da pista. Aí eu fui de novo. E eu tenho o meu fantasma da melhor volta como uma referência. Pra saber onde que eu melhoro. Olha aí. Consegui fazer a curva melhor. E é isso aí, consegui tirar o prêmio ali em ouro. Troféu em ouro. E também tem provas de rali. Pra você fazer curvas na terra, aprender a controlar carros com tração nas quatro rodas. E ainda ser obrigado a fazer um tempo bom. Você vai aprender. Isso não é uma prova difícil. É só uma coisa que vai te ajudar a jogar bem. E você vai chegar num nível, nesse jogo, que você vai poder fazer isso aí, ó. Um drift olhando pra trás. E vai fazer o maior sucesso. Mas, se você não tem um Playstation, ou o seu PC é muito fraco pra rodar um emulador do Playstation, eu vou tentar dar algumas dicas por aqui. Quem sabe te ajuda. Aqui eu fiz um esqueminha do tempo de reação. Que é o tempo que leva pro jogo acontecer dentro do PC, ir pro seu monitor, do seu monitor ir até os seus olhos, seu cérebro processar. E você ter o reflexo de fazer um movimento com seus dedos ali no teclado ou no mouse. Pode parecer bobagem, mas isso conta muito, quando você tá em muita velocidade num jogo, e precisa ter movimentos rápidos e precisos. Algumas partes do tempo, a gente não consegue influenciar, não tem como melhorar elas. Como por exemplo, o tempo X ali, que é o da informação indo do PC pro monitor. Porém, a gente pode influenciar ali no tempo Y, que é o FPS do jogo somado aos GHz do seu monitor. Pra melhorar isso, você vai precisar de um monitor que tenha uma alta taxa de FPS, que é o GHz, e uma placa de vídeo boa, que rode o seu jogo com um FPS alto, no mínimo aí 60 FPS. Se o PC do seu oponente roda a 60 FPS, o mesmo jogo que no seu PC roda a 30 FPS, matematicamente falando, o seu oponente vai ter o dobro de chances que você tem de ter uma reação melhor. Aquela última parte ali da reação, que é do seu raciocínio até o seu dedo apertando o botão do teclado, só dá pra melhorar com um teclado bom. O que seria um teclado bom? Isso vai depender de cada um. Mas, pra mim, um teclado bom seria um que tenha a tecla leve e com um curso pequeno. O curso que é o tanto que a tecla mexe até encostar no contato. Porque uma tecla mais pesada vai demorar um pouco mais pro meu dedo começar a mover ela, né? E uma tecla que tenha um curso maior vai demorar mais pro meu dedo chegar lá no fim. Então, se for uma tecla leve e com um curso pequeno, o teclado chega mais rápido e o meu reflexo é melhor. Os teclados normais costumam ter o curso longo, né? A tecla mexe bastante até encostar no contato. E os teclados de notebook mexem bem pouquinho. A distância deles é perfeita, porém eles são muito duros. E ainda costumam ter aquele problema de não dar pra apertar várias teclas ao mesmo tempo. Aí, tentando eliminar esse problema, eu fui lá na lojinha e comprei um teclado desse aí, ó. Só que quando eu cheguei em casa eu já tive esse problema. Eu deixei a teclada no modo que acende a luz quando aperta, quando dá o contato. Olha só o que acontece. O teclado funciona na metade do curso. Isso aí gerou um problema dos movimentos ficarem muito adiantados. E muito atrasados também. Quando eu ia tirar uma fininha de um poste na entrada da curva, eu batia no poste, porque virava muito adiantado. E quando eu tirava o dedo do acelerador ou do botão de fazer curva, quando começava um drift, eu acabava rodando porque soltava atrasado. Então, eu fiz esse calço aí, eu cortei um pedaço de um palitinho de churrasquinho e coloquei debaixo do teclado, do tamanho certo. Aí ele para quando dá o contato. O único problema é que isso aí solta de vez em quando e eu tenho que ficar arrumando no meio do jogo. Fora isso, o teclado é muito bom. E se alguma empresa de teclados aí quiser algumas dicas de como construir um teclado bom para jogar um joguinho, é só falar comigo. E por hoje é só. Até a próxima e fiquem ligados nos próximos episódios dessa série. Tchau!